Portas lacradas, faixas criticando o governo federal e protesto dos servidores aposentados da UFSC. Foi assim que começou o primeiro semestre do ano na universidade, bem parecido com o final de 2012. Os técnicos administrativos aposentados fecharam as entradas da reitoria para chamar a atenção de quem passava no local. Segundo o sindicato da categoria, a qualificação e capacitação dos aposentados não foi incorporada ao salário, como havia sido firmado em um acordo após 70 dias de greve no ano passado. Nós não permitimos a separação, a quebra de paridade entre ativos e aposentados. E o governo não atendendo o anexo 3 e 4, que é a capacitação e a qualificação, isso já é o início de uma quebra de paridade. Com o fechamento da reitoria, vários serviços ficaram prejudicados. Uma Assembleia Geral da Categoria está agendada para esta tarde. A manifestação, que começou cedo, só deve terminar no final do dia. A paralisação de hoje é um movimento simbólico da categoria. Eles aguardam agora uma reunião agendada com o ministro do Planejamento para a próxima quinta-feira em Brasília. Caso nada seja definido, este movimento vai voltar a se repetir com uma possível greve dos aposentados. O sindicato acompanha o movimento nacional, que fechou diversas reitorias e instituições federais em todo o país.